Boa noite, Bom Jardim! Boa noite, gente! Boa noite, só alegria! Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, Mayamba que comanda o centro Dona Xum, dançando a chave no tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca a joelha Em Bom Jardim, nesse dia maravilhoso Essa galera que é dona do terreiro Vai dizer... Porque... Dana Lunda, vai, banda coque 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 Seu zumbi é santo, sim, que eu sei Caixa, xixi, aguina, pica, poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e sangra, pureza Vira fogo, atraca, atraca, se chegue E nanã dentro da mata do jejum Casa, cesta na pisada do tremo Arrepia o corpo inteiro e diz o quê? As duas mãos lá em cima batendo uma na outra Coisa linda, hein? Programs Dona Landa, curta, cesta na vida Embora atender pro que? Ti, 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 ti ول Army Band, santalings Dona Landa, curta, curta, curta Balumba, Maipanga, toquei, toquei Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe Maianga que comanda o centro Com o nozinho dançando a chance no tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca a joelha Em janeiro no dia primeiro Desce o dono do terreiro e diz o quê? Porque? Tanda, lunda, 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 toquei Tanda, lunda, lunda, toquei Tanda, lunda, lunda, toquei Tanda, lunda, 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 toquei Porque? Seu cupia, santo sim, eu sei Caxixi, aguida, viga, poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e a santa pureza Vira fogo, atraca, atraca, se chegue E nanã dentro da mata do jejum Braços acesados na pisa A galera que arrepia o corpo inteiro Vai dizer o quê pra mim? Porque? Tanda, lunda, 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 toquei Tanda, lunda, lunda, toquei Tanda, lunda, lunda, toquei Tanda, lunda, lunda, toquei Joga! Tanda, lunda, toquei Tanda, lunda, toquei Tanda, lunda, toquei Coquei As duas mãos lá em cima batendo uma onda Bonito, bonito Tanda, lunda, lunda, toquei Na cachoeira Tanda, lunda, lunda, toquei Paz e água fresca Tanda, lunda, lunda, toquei Coragem de toquei Tanda, lunda, lunda, toquei Boa noite, gente Ai, mas eu quero ouvir mais alto Boa noite, gente Coisa linda, boa demais Estar aqui com vocês Nesse momento em que a cidade comemora Seu aniversário Parabéns pra vocês, tá bom? E vamos cuidar bem da cidade Cuidar bem do povo Vamos festejar Haja paz e haja amor Venha! Quem sabe vai cantar comigo, hein? Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Diga! Haja amor Haja amor E vocês são sombrem, mas eu não acho que esse é um pedido Haja amor E na colmeia do meu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantadora é cantador Haja amor Haja amor Haja amor Haja amor pra cantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra dizer Haja amor Seja flor Anjo do céu Quem sabe vai dizer o que pra mim Eu queria Haja amor Haja amor Haja amor E fazes um som na cama Ter esse encendidor Haja amor Haja amor E na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor Haja amor Que batuqueira é batuqueira e cantadora é cantador Haja amor Haja amor Haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor Seja flor Anjo do céu Eu quero ouvir você dizer assim Eu queria Haja amor Haja amor E fazes um som na cama Ter esse encendidor Haja amor Haja amor E na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Haja amor Haja amor E brasileiro é brasileiro e cantador é cantador Haja amor Haja amor É a banda E na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador E na colmeia do seu sonho eu quero ser seu cantador Eu falei para onde? Para onde? Camão do Pelourinho Para onde? Que maravilha, que maravilha Que maravilha, que maravilha Que maravilha, que maravilha E eu falei para onde? Tempala De Camolo Ds Rebendal E a galera de Tidori Para onde? Tempala Amos Lodun Tempala Que maravilha, que maravilha Que maravilha, que maravilha, o que é? Que maravilha, que maravilha, o que é? Para o, para o, para o, para o, para o, para o Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A êvase, pedi para parar Pedi para parar, o prefeito chegou aqui, a gente vai fazer uma saudação a ele Mãe de prefeito Quer falar, quer dar uma palavra aqui para o pessoal? Eu quero agradecer a você, minha querida Que aceitou este nosso convite Para festejar conosco Os 141 anos da nossa querida cidade Desejar A todos os bonjardinenses Que esta data se repita Por muitos e muitos anos Que há paz Que há tranquilidade Que a fé Que a esperança Esteja sempre presente Em nossos corações Boas festas, bom jardim Obrigada, prefeito Tudo de bom Saúde aí Paz, prosperidade Boa sorte Eu falei para o É, para o E o amor do rap É, para o E a galera cantando com o coração É, para o É, para o Que maravilha, que maravilha É, 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 é Que maravilha, que maravilha o que é É, 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 é Faraó 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 Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A refazim do espírito original formará no é nenhum ovo cósmico a emissão nem eu sei sabe como aconteceu a emissão nem eu sei sabe como aconteceu a ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade epopeia do código de gobe e tudo de cheiro as estrelas vocês proclamou matrimônio com índices e uma sede levando avante a vingança do pai derrotando o império do poço de um grito na vitória aqui nos satisfaz e eu falei para o e a galera cantando com o coração e a galera cantando com o coração que maravilha que maravilha que maravilha o que é para o 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 Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita Obrigada, muito obrigada gente O que fizeste soltão de mim, alegre menino Cem anos de Jorge Amado A gente comemora também esse ano Nordestino Palácio Real lhe veio no trono de pedrarias Sapatos, bordados ao ouro, esmeraldas e rufes Ametistas para os dedos, vestidos de diamantes Escravas para servi-la num lugar em meu doce E a chamei de rainha, e a chamei de rainha O que fizeste soltão de mim, alegre menino Só desejava campina, colher as flores do mato Só desejava um espelho de vidro pra seira Só desejava do sol, calor para bem viver Só desejava a lua, de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Pro baile real levei a sua alegre menina Vestida de realeza, com princesas conversou Com doutores praticou Dançou a dança parceira Ebeu do vinho mais raro Mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira Só desejava campina, colher as flores do mato Só desejava o espelho de vidro pra seira Só desejava do sol, calor para bem viver Só desejava a lua, de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Pro baile real levei a sua alegre menina Vestida de realeza, com princesas conversou Com doutores praticou Dançou a dança parceira Bebeu do vinho mais raro Mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira Obrigada! Música 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 Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E aquele jeito que ela tem O tempo todo, o tempo feito todo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto dentro do meu peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto dentro do meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Quem sabe canta Por isso eu vou Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, vai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Música Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E aquele jeito que ela tem O tempo todo, o tempo feito todo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto dentro do meu peito Desses que o sujeito não pode aguentar, vai E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Falar o quê? Por isso eu Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, vai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Segura o chão Segura o chão Que falta eu sinto de um bem Uh, delícia Que falta me faz um jodão Ah, me faz um jodão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Oh yeah Só dó pra mim Oh Assim Que alegre o meu viver Quero ouvir todo mundo cantando comigo, hein Diz Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Ah, me faz um jodão Diz Mais Como eu não tenho ninguém Eu só quero o quê? Tá bonito, hein? Que acha? Oi! Um xotó pra mim Do teu jeito assim Maravilha 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 Amém. 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 DVD, tá? Daqui a pouco vocês vão ouvir começar a tocar na rádio aí. Mas eu vou fazer um lançamento aqui especial. É uma regravação de uma música linda. Irã da TV Gravando e cumprindo as melhores festas do interior de Pernambuco e região Você pra mim foi um sol De uma noite sem fim E despertou o que sou E renasceu Tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso o acaso Bem embarcado em cartas de tarot Meu amor Nosso amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino O que surpreendeu e nos preparou Meu amor Agora presta no coração Agora preste atenção Quero casar com você Já casei Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, nosso amor de cartas falha sobre a mesa É assim O signo do destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Estava assim Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, nosso amor de cartas falha sobre a mesa É assim O signo do destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Estava assim Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, nosso amor de cartas falha sobre a mesa É assim O signo do destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas O signo do destino que surpresa ele nos preparou O signo do destino que surpresa ele nos preparou É água no mar, é maré cheia Mareia, oh, mareia É água no mar, é maré cheia Mareia, oh, mareia Contam que toda tristeza que tem na Bahia Nascer de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia lumia pra gente contar Um dia morena enfeitada de rosas e renda Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amarelinas eram gotas de luar Era um peito só, cheio de promessa Era só, era um peito só Cheio de promessa Era só, era um peito só Cheio de promessa Era um peito só, cheio de promessa Era só Quem foi que mandou o seu amor? Se fazer de canoeiro o vento que bola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De evanjá e o mestre valente varia Valhando pra areia sem poder chegar Adeus, amor Adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou me embora Pro reino que esconde os tesouros Da minha senhora Os viagolares e conchas Pra vida passar E deixa de olhar os veleiros Adeus, meu amor Eu não vou mais voltar Foi ver a mar Foi ver a mar Foi ver a mar Quem chamou Foi ver a mar Foi ver a mar Foi ver a mar Foi ver a mar Quem chamou Foi ver a mar Foi ver a mar É água no mar É água no mar É mar É cheia Oh Mareia Oh Mareia Mareia É água no mar É mar É cheia Oh Mareia Oh Mareia Oh Mareia Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia E a luz da candeia alumbia pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e renda Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amarelinas eram gotas de luar Era um peito só Era um peito só Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Nas palmas Arrasta o veleiro E leva pro meio das águas De Emanjá E o mestre valente Vareia, olhando pra areia Sem poder chegar, adeus amor Adeus Adeus amor que eu vou embora Que eu já vou embora Do reino que esconde os tesouros Da minha senhora Espiangolares e conchas Pra vida passar E deixa de olhar os veleiros Adeus meu amor eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar É água no mar É água no mar É maré cheia, ô Maréia, ô Maréia, ô Maréia, água no mar É água no mar É maré cheia, ô Maréia, ô Maréia, ô Maréia, é água no mar É maré cheia, ô Maréia, ô Maréia, ô Maréia, ô Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre, somos né? Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Mas deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Com o que eu tenho eu vivo De mansinho lá vou eu Se as coisas não estão do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos lá vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Mas deixa a vida me levar 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 Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida espero ainda a minha vez Converso que sou de origem pobre Converso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me deu Deixa a vida me levar 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 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho Se não tenho tudo que preciso Com o que eu tenho eu pico De mansinho lá vou eu Se as coisas não estão do jeito que eu quero Também não me desespero Vem Deus O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos lá vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu E aos trancos e barrancos lá vou eu Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Segura o samba Segura o samba A palma da mão como é que é Segura o samba Segura o samba Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É a vida é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus eu sei Ai meu Deus eu sei o que Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita é o que? É bonita É bonita e é bonita Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão, eu Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? É vacinamento O que é? É maravilha, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma força, é um tempo que não vai um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador E uma atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz bem melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que eu creio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida como deram Como é que é? Sempre esteja errada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte A morte ninguém quer, só o quê? Sorte, saúde, sorte E a pergunta roda E a cabeça agita E eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Canta com o coração Viver E não tem a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede É bonita Só a percussão, só a percussão, só a percussão A galera na palma da mão Na palminha da mão Viver, como é que é? A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Maravilha Que a vida Como é que é? É o quê? Quem gosta da vida aí levanta a mão Quem gosta de estar vivo levanta a mão Então vambora cantar, agradecer a Deus A gente tá aqui, hein Viver Diga E não terá Ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é bonita Obrigada Coco de embolada É diferente de coco de roda Coco de roda não é coco de embolada O coco de improviso canta quem sabe rimar Quem canta fica calado quem não sabe quer cantar Galope a beira mar É diferente de uma cestilha Uma cestilha não pode ser um morão Preste bem atenção É uma quadra, quadra e meia É um martelo, a lagorna É um quadrado, é um quadrão Não é todo cantor Que canta coco do jeito que eu canto Do jeito que eu canto Quero ver você cantar É um nó É um garrancha É um garrancha É um nó Cantador tenha cuidado Pra língua não embolar Eu quero que você diga Diga sem errar Olha que aranha Tece o fio devagar Sem se cansar Aranha, arranha, jarra, jarra Aranha, arranha, aranha Você ganha no outro estilo Mas tece você E cantador tenha cuidado Pra não variar Olha gancho, gancho É garrancha Topada, topa E topa Cuidado Pra não errar Se é rapanha Você vinha com esta ju E eu já vinha com esta estanha Mané mandou Maria, maté E burilo Mandou o meu Matelo no meio A Maria Quando eu canto esse coca Minha língua treme Que fizeram outro coquinho E meu amare E mando matar Mané mandou Maria, maté E burilo Mandou o meu Matelo no meio A Maria Quando eu canto esse coca Minha língua treme Que fizeram outro coquinho E meu amare E mando matar Eu sou o mato Do moço Moroso Maté Madeira Mandioca Mande poeira Marco o modo de mudar Mandei Matias Amarra Mande Mameleiro Malaquias Marinheiro Mangueira E maracujá Mané mandou Maria, maté E burilo Mandou o meu Matelo no meio A Maria Quando eu canto esse coca Minha língua treme Que fizeram outro coquinho E meu amare E mando matar Mané mandou Maria, maté E burilo Mandou o meu Matelo no meio A Maria Quando eu canto esse coca Minha língua treme Que fizeram outro coquinho E meu amare E mando matar Mulher maldosa Madalena Macumbeba Mani soma Manipeba Mangueira E marimangá Belo maduro Mocego Mosquita E muru No pino Medo E monturo Mamoeira E miramar Mané mandou Maria, maté E burilo Mandou o meu Matelo no meio A Maria Quando eu canto esse coca Minha língua treme Que fizeram outro coquinho E meu amare E mando matar Mané mandou Maria, maté E burilo Mandou o meu Matelo E me amare Quando eu canto esse coca Minha língua treme Que fizeram outro coquinho E meu amare E mandou matar Mestre matoso Morado O ventimeteiro Morado E monteiro E milho Moro E muru Os arrabal E se rosto Por um tanguento Mas curteiro Esse meu Porque é maneiro Mas é ruim de se cantar Mané mandou Maria, maté E meu amare E a Maria Quando eu canto esse coca Minha língua treme Que fizeram outro coquinho E meu amare E mandou matar Mané mandou Maria, maté E burilo Mandou o teu Que fizeram outro coquinho E meu amare E a Maria Irã da sedeira Irã bando E convida Assim Carre o século De novo Pernambuco Inicião Convidei a cumada e Sebastiana Pra dançar e chachá na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que nem um alguém Ela veio com a dança diferente E pulava que só um alguém Ela gritava AON Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Bastiana pelo braço E gritando com o passar sujeiro O chacha descartou na carteira Sebastiana não deu mais fracasso Ela gritava Ela gritava E gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Com a ideia como a dizer Que eu não ia dançar E chacha na paraíba Ela veio com a dança diferente E fumava que nem uma varia Ela veio com a varia E fumava que nem só uma varia Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Bastiana pelo braço E gritei Tu não faça sujeiro O chacha descartou na carteira Sebastiana não deu mais fracasso Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Ela gritava Vem a banda Ela gritava Ela gritava A imagem Foi no tronco do Jurema A imagem Foi no tronco do Jurema Mas é que a Ema De meu Foi no tronco do Jurema A imagem De meu Tronco do Jurema Como um sinal bem triste Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor Que vai se acabar Você nem sabe que a Ema Quando pode deixar sempre nós Eu falo um morado Eu tenho medo Morena, eu tenho medo Pois acho que é muito cedo Mas já vou se acabar Não me bem Ei, me beijar Me beijar Dá um beiju Pra esse medo Eu quer a Ema Me beijar Me beijar Dá um beiju Pra esse medo Eu disse que é o meu Que a Ema De meu Foi no tronco do Jurema Nós amamente Foi no tronco do Jurema Nós amamente A Ema De meu Foi no tronco do Jurema A Ema De meu E foi um sinal bem triste Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor Que vai se acabar? Você nem sabe se a emoção do cara Deixa o tempo no seu tanto enfocado Eu tenho medo, morena, eu tenho medo Pois acho que é muito sério se a voz se acaba Vem, morena Me beijar Me beijar Dá um beijo Esse medo Dá um beijo Me beijar Me beijar Dá um beijo Esse medo Escaparam hoje, hein? Eita, coisa boa Corró, amigo É delícia Quebra a cintura Quebra a cintura Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for 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 Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E aí a bateria Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A bateria Diago Nogueira Os locais Chita Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te falei Meu bem, eu te falei Eu te avisei que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te avisei, meu bem Meu bem, eu te avisei Não vai ser que eu faça assim Você me ter nas mãos Logo você que estava acostumada A brigar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu já fiz tudo por amor Agora vou curtir a vida Chora, me liga e clora Seu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te falei Eu te falei Meu bem, eu te falei Eu te avisei que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te avisei, meu bem Meu bem, eu te avisei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que estava acostumada Logo você que estava acostumada Seu beijo de novo Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu já fiz tudo por amor Agora vou curtir a vida Chora, me liga e clora Meu beijo de novo Me pede desculpa, estalendo a te salvar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou pra te procurar Chora, me liga e clora meu beijo de novo Me pede, me liga e clora pelo meu amor Chora, me liga e clora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou pra te procurar Uma delícia Agora eu quero ver todo mundo dançando com o duro, hein? Bora! Vamos cantar junto Vamos cantar aí mesmo, cantar aí mesmo, bora Vai! Aline, Tita! Com a mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança a cultura Não se canse agora, começou a festa Mexa a cabeça, dança a cultura Com a mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança a cultura Não se canse agora, cintura solta Não se canse agora, começou a festa Mexa a cabeça, dança a cultura Ninguém pode pegar a força, que limpa as suas veias Fica quente, cintura solta Dá meia volta, dança a cultura Com a mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança a cultura Não se canse agora, cintura solta Não se canse agora, começou a festa Mexa a cabeça, dança a cultura Balançar que é uma loucura Morena, vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o duro Balançar que é uma loucura Morena, vem pro meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra dançar com o duro Vamos dançar com o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena ou oi Viva a dançar com o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi E pra dançar com você, vamos dançar com você Oi, 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 oi Seja moreno, meu Deus, vamos dançar com você Oi, oi, oi Com a mão pra cima Cintura solta, dá bem à volta Dança com duro, não se canse agora Começou a festa, fecha a cabeça Dança com duro, com a mão pra cima Joga lá em cima, vai Cintura solta, dá bem à volta Dança com duro, não se canse agora Começou a festa, fecha a cabeça Dança com duro E quem pode tomar a força E entra nas suas reias Fica aqui, muda na gente Leve, esquenta, descendeia E quem pode parar isso aqui Balança a cadeira Esse fogo de cima E quem pode tomar a força, fecha a cabeça Dança com duro, com a mão pra cima Cintura solta, dá bem à volta Dança com duro, não se canse agora Começou a festa, fecha a cabeça Dança com duro Balança que é uma loucura Morena, vem pro meu lado E quem vai ficar parado Quero ver mexer com duro Balança que é uma loucura Morena, vem pro meu lado E quem vai ficar parado Oi, 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 oi É pra dançar com duro Vamos dançar com duro Oi, 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 oi Seja amor e doloroso Vamos dançar com duro Oi, 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 oi Maravilha! Oi, Mari! E a tarde, a minha irmã E a vã me confia Toda me encariceta Que interior te perda O que é o final? Uma salva de palmas Das meninas maravilhosas Mari, Tita e Aline É uma festa! É uma festa! É uma festa de aniversário Tem festa no queto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no queto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé E tá de rock, rock, rock Batuques de candomblé Tá, vem! A tribo se balança O chão da terra A filha no chão da terra Que uma canção do chão da terra Do na terra A filha do chão da terra Que uma nuvem do chão da terra Ela mandou no chão da terra Para ver, o chão da terra E a tia da terra A quem é que serviu? Que tu pode, me pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que que dá Vamos ver no que que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda Fé, guitarra, se roca, em ro Batuques de candomblé do braca Pra ver, a tribo se balança O chão da terra tremei Foi preta de rama, mandou se chamar Bom jardim o quê? É aniversário o quê? Que vai rolar na festa Vai rolar O pomo do queto Mandou avisar Que vai rolar na festa Vai rolar O pomo do queto Mandou avisar Na palminha, na palminha Tchau, 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 tchau A galera lá atrás levanta a mão Tchau, tchau, tchau Tem gente de toda cor, tem raça de toda Fé, guitarra, se roca, em ro Batuques de candomblé do braca Pra ver, a tribo se balança O chão da terra tremei Foi preta de rama, mandou se chamar Bom jardim o quê? E o fogão o quê? E a galera o quê? Que vai rolar na festa Vai rolar O povo do queto Mandou avisar Que vai rolar na festa Vai rolar O povo do queto Mandou avisar Que vai rolar na festa Vai rolar O povo do queto Mandou avisar Que vai rolar na festa Vai rolar O povo do queto Mandou avisar Rolou! A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar seu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo o seu sorriso, brilho dos meus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, amor dos meus braços É fome de jaspe Chegou no meu espaço, montando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou-me, deu um laço, não sou Vendo um compasso de prazer Levantou poeira Pueira Belo jardim Levantou poeira Pueira Agora é pra acertar Pueira Pueira Levantou poeira Maravilha Minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar seu coração Pra ser feliz a vida Aí tá bom, hein? Lindo o seu sorriso, brilho dos meus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, amor dos meus braços É fome de jaspe Chegou no meu espaço, montando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou-me, deu um laço, não sou Vendo um compasso de prazer Levantou poeira Galera linda Essa galera levantou poeira Obrigada Mais uma vez que levantou Chegou no meu espaço, montando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou-me, deu um laço Que prazer Que prazer Poeira 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 Levantou poeira Essa galera levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não precisa de dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Não quero amor sincero Isso é o que eu espero Em todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem De ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Viva o mundo inteiro Não quero dinheiro Uh! 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 Irã da TV Gravando e golpindo as melhores festas do interior de Pernambuco e região Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vivo ao jardim Com o balanço do mar eu vou, meu amor Que aí embaixo Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí que esse que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar Sai do chão, levanta Tote, tote de maiuca Tote, tote de maiuca Tote, tote de maiuca Tote, tote de maiuca Sou eu, sou eu Sou eu, maculelê, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, maculelê, sou eu Já encheu, maré já vazou De longe, bem longe, eu abstei Com sua casinha, coberta de sapé Seu arco, sua flecha, sua cabaça de mer Maré já encheu, maré já vazou De longe, bem longe, eu abstei Com sua casinha, coberta de sapé Seu arco, sua flecha, sua cabaça de mer Que eu cavaleiro Que tem diário andaiュ Só sem seu cavalo O meu papel de cantar Que eu cavaleiro Que seu arco piano Que eu amo Que eu cavaleiro Eu estou aqui Você mandou chamar Agora vai ouvir Eu tentando pra curar O meu canto é força Meu canto é magia E quem em Deus confia Só Deus pode derrubar Selei, selei Meu cavalo, selei Vou embora para o anda Meu cavalo, selei Selei, selei Meu cavalo, selei Vou embora para o anda Meu cavalo, selei Vou embora para o anda Meu cavalo, selei Na minha aldeia são 20 caboclos Comigo são 21 Lá vivemos felizes Lá não se vive nos um, um, um Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar Não é como nesse planeta Que junta dois pra falar Selei, selei Meu cavalo, selei Obrigada, muito obrigada, gente Vamos embora para o anda Meu cavalo, selei Selei, selei Meu cavalo, selei Selei, selei Meu cavalo, selei Vamos embora para o anda Meu cavalo, selei Vamos embora para o anda Meu cavalo, selei Corre, 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 corre Corre, cavalo, corre, corre Corre, 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 corre 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 Na palminha da mão Na palminha, todo mundo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Segura Muito obrigada Levanta a mãozinha Me dá aquele jauzão Obrigada gente Até a próxima se Deus quiser Bem pertinho da entrada do Queto O terreiro de Angola e o Queto Mãe e Maiamba que comanda o centro Com o chum descendo a chance no tempo Lá em cima no tamarineiro Marinha da pipoca a joelha Esse dia de hoje essa galera Que é dona do terreiro vai dizer Porque Na luta, na luta, na luta, na luta Porque na luta, na luta Na luta, na luta, na luta Porque, porque Seu zumbi é seu docinho e eu sei Caxixi, aguida, viga, poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda santaria, sangra, mareza Vira, foco, atraca, atraca, se chegue E nanã dentro da mata do jejum Bras acessa na pisada do frevo Arrepio o corpo inteiro Obrigada Beijo no coração E até a próxima, se Deus quiser Valeu, valeu! Da luta, na luta, na luta, na luta Da luta, na luta, na luta Da luta, na luta, na luta Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Aaaaah! P centre chis Legenda por Sônia Ruberti